Obrigado Gordano, primeiramente Deus, obrigado Moçoró, Caicó, Areia Branca, Sul-Russa, Obrigado Gordano, obrigado Brasil, vou tornar esta noite a mais romântica, a mais inesquecível para vocês, um beijo no coração do Apílio Farias. Ei, oh cigana bonita, obrigado, obrigado pelos beijos, é o meu destino, é o mistério, 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 é o mistério. E este sódio, de quem vê o valor da gente. Vai, vai nas minhas mãos, por teu olhar, a arte tem que ir, e procura desventar, o meu segredo, da dor. Cigarra, tô tentado. Mãe, nunca te casso singarão. Mãe, nunca te casso, é o mistério, é o mistério, é o mistério, é o mistério. Mãe, nunca te casso, é o mistério. Mãe, nunca te casso, é o mistério, é o mistério, é o mistério, é o mistério. Obrigado a meus amigos de areia branca Muito obrigado Nordeste lindo Receba a saudação do Amazonas Aquele abraço a colônia amazonense do Nordeste Oração Caribe Dançado De implorar Salvação Dos negros Coração Coração do mal Tá pensando que eu não sei dançar é Piedade Piedade Para quem sofre Piedade Piedade Para quem chora Um pouco de calor Em nossas vidas E um pouquinho de luz Em nossa aurora Piedade Piedade Para quem sofre Piedade Piedade Para quem sofre Piedade Para quem sofre Piedade Piedade Para quem sofre Para quem sofre Piedade 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 Olha aí Assim eu não aguento É muito amor No coroa só Obrigado pelos aplausos Pelo carinho Vocês estão me emocionando Piedade Há quanto tempo eu preciso Falar com você Esta tristeza que eu Já nem posso esconder Já lhe escrevi tantas cartas Você nem ligou Os meus recados de amor Você nem escutou Hoje Eu lhe mando essas flores Eu colhi de um jardim Na esperança Que você se lembre Um pouquinho de mim Mas se as flores Pudessem falar Pra você que eu te amo Se as rosas Pudessem pedir Para você me amar Ah, se as flores Levassem recado A todo estavorado Quanta gente no mundo teria Mais sorte no amor Mas quem sabe Aconteça o milagre Ao você receber Flores lindas Flores lindas Pode ser Que você de repente Venha gostar de mim Olha, se as flores Olha, se as flores pudessem falar Eu mandaria pra você Que você não desce Porque de rosas Porque de rosas Vermelhas Polizando assim o amor E o carinho Que o povo amazonense Eu nem aceitei por vocês Mas quem sabe Aconteça o milagre E de repente Brasil Você vem a gostar de mim Mas quem sabe Aconteça o milagre Ao você receber Flores lindas Flores lindas Flores lindas Pode ser Que você de repente Venha gostar de mim Ah, se as flores Pudessem falar Pra você que eu te amo Se as flores Que as rosas Pudessem pedir Para você me amar Ah, se as flores Levassem recado A todos os namorados Tanta gente no mundo teria Mais sorte no amor Mas quem sabe Aconteça o milagre Ao você receber Flores lindas Pode ser Que você de repente Venha gostar de mim Mas quem sabe Aconteça o milagre Ao você receber Flores lindas Pode ser Que você de repente Venha gostar De mim Cabeça ouca Agora pra vocês Tá legal? Vamos lá Segura aí o chifre, hein? Quando passar esta mania de grandeza Eu quero ver Eu quero ver O que será da tua vida Quando a feliz Roda a tua beleza Eu quero ver Eu quero ver Este sorriso em tua boca Quando este cara que te abraça Eu quero ver De abandonar cabeça a boca Eu quero ver Eu quero ver Este sorriso em tua boca Com este cara que te abraça Com este cara que te abraça Não poderei Não poderei te ajudar Cabeça ouca eu sinto Mas tenho outra em teu lugar Obrigado mais uma vez pelo carinho de todo Beijo Beijo Eu encontrei a bela rua da Marqueira Tenho um amigo que quisesse me ajudar A pedra bruta transformei de pedra bruta A criatura que levei para o meu lar Agora vejam só O que me aconteceu Aquela pura criatura foi embora E carregou o coração que era meu Agora vejam só O que me aconteceu Aquela pura criatura foi embora E carregou o coração que era meu Quem lhe contará meu coração abandonado Leve lá na minha casa e será bem gratificado Meu interesse, tome nota por bondade É na rua da tristeza, na esquina da saudade Obrigado meus amigos Eu encontrei a bela rua da Marqueira Tenho um amigo que quisesse me ajudar A pedra bruta transformei de pedra bruta A criatura que levei para o meu lar Agora vejam só O que me aconteceu Aquela pura criatura foi embora E carregou o coração que era meu Agora vejam só O que me aconteceu Aquela pura criatura foi embora E carregou o coração que era meu Agora vejam só O que me aconteceu O que me aconteceu Aquela pura criatura foi embora E carregou o coração que era meu Agora vejam só O que me aconteceu Aquela pura criatura foi embora E carregou o coração que era meu E carregou o coração que era meu Este pijama não é meu Este chinelo também não Por favor diga-me o bem Se aqui tem vindo alguém Pra me roubar seu coração Este pijama não é meu Este chinelo também não Por favor diga-me o bem Se aqui tem vindo alguém Pra me roubar seu coração Não precisa chorar Não precisa tremer Se contar toda a verdade Digo com sinceridade Nada faço com você Não precisa chorar Não precisa tremer Se contar toda a verdade Digo com sinceridade Nada faço com sinceridade Nada faço com sinceridade O pijama e o chinelo Foram presentes que ganhei Hoje é o meu aniversário E você me recrimina Pelo mal que não usei O pijama e o chinelo Foram presentes que ganhei Hoje é o meu aniversário Hoje é o meu aniversário Me perdoe por favor Eu confesso que não usei o meu aniversário Eu confesso que não usei o meu aniversário Eu confesso que não usei o meu aniversário E você me recrimina Por mal que não usei o meu aniversário O pijama e o chinelo Foram presentes que ganhei Hoje é o meu aniversário Hoje é o meu aniversário Me perdoe por favor Eu confesso que não usei o meu aniversário Eu confesso que não usei o meu aniversário E a mulher não quis chegar Porém se ela arranjar o outro homem Eu vou botar outra mulher no seu lugar Assim ó Isso meu amor O que é assim ó Oba Vai Gostoso né Vem Vamo Dois pra lá Linda corpete a retar Vamo É isso aí Chega de aturar Vamo Vou colocar outra morena aqui no lugar Chega de ser iludido Enganado por uma mulher Esta noite se eu ficar sozinho Eu vou fechar este cabaré Chega de ser iludido Enganado por uma mulher Esta noite se eu ficar sozinho Eu vou fechar este cabaré É isso aí Isso Oba Um abraço aos meus busos Um abraço a Alício Caxias Carpataná Vai um abraço lá Boa zona Ao meu prefeito de Quari Arnaldo Mitoso Segura aí Quari Chega de ser iludido Enganado por uma mulher Esta noite se eu ficar sozinho Eu vou fechar este cabaré Chega de ser iludido Chega de ser iludido Enganado por uma mulher Esta noite se eu ficar sozinho Eu vou fechar este cabaré Chega de ser iludido Chega de ser iludido Chega de ser iludido Enganado por uma mulher Esta noite se eu ficar sozinho Eu vou fechar este cabaré Olha aí minha gente Chama a música Do saudoso Adelido Moreira E Nelson Gonçalves Chega de ser iludido Que o seu amor E o seu carinho Diga que você já me esqueceu Dizem machucando com jeitinho Este coração que ainda é seu Dizem machucando com jeitinho Dizem machucando com jeitinho Dizem machucando com jeitinho E aí amargada pelo beijo teu Vá lá É gostoso né Ei Olha só Aê garotona Vai dançar assim na vida O safonha sem record Uau Aí eu morro de paixão Assim eu não aguento Me lembro do maestro aqui Diga que meu pranto É covardia É covardia Mas não esqueça Que você Foi minha um dia Diga que você Diga que você Me pertenceu Que eu mostro a boca molhada E aí A bacada pelo beijo teu Diga que você Diga que eu não me quer Diga que eu mostro a boca molhada E aí A bacada pelo beijo teu Diga que eu mostro a boca molhada Essa música Essa música eu quero dedicar Diga que eu mostro a boca molhada A todos os meus amigos do Nordeste Diga que eu mostro a boca molhada 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 Mas mesmo assim gosto tanto E a mais eu quero bem Meu bom Jesus Oh coração de Deus Não sei da qual eu preciso Para tornar-me feliz É isso aí Graça, luxo e beleza Produto da natureza Coisa que a outra não tem Mas a outra Despida de encantos E mesmo assim gosto tanto E ambas eu quero bem Eu com Jesus Com coração indeciso Não sei da qual eu preciso Para tornar-me feliz Olha aí, recebo pra você, hein Você é o gerro de abo Faz favor Faz as pazes aí com as sogras Desculpa mulher Resolvi Mil desculpas pedi As palhaçadas que eu promovia Quando bebia Não vais assistir Aí Vergonha não mais passarás E comparando O que fui confessor no momento Sentirás Que o mal foi embora com o vento Na família Eu era o gerro Que ninguém gostava Viciado Só me embriagava Satisfação Não trazia ninguém Hoje, se tudo Rampolou e jamais Será horrore Era de vida Que a tudo destruía Agora é Só paz e agonhidia É isso aí O bolerão gostoso Olha só Ai Ai Ui Assim Ai não veio É do pé do ouvido É isso aí meu filho Oba Eita morena Hoje, se tudo São flores São flores São flores Serão flores Era de vida Que a tudo Que a tudo destruía Agora é Tô paz e agonhidia Que a agonhidia Que a agonhidia Um velocipe de febre Meu menino ganhou Um velocipe de febre O meu filho ganhou Um velocipe de febre O meu filho ganhou Um velocipe de febre Um velocipe de febre O meu filho ganhou Depois, a correr A brincar Depois, entre os novos que viu Começou a chorar Papai, Noel no meu lar Não pôde parar E um velocipe de febre Começou a rotar Curta! Curta esse momento gostoso Papai, Maria! Um velocipe de febre O meu filho ganhou Um velocipe de febre Um velocipe de febre O meu filho ganhou Um velocipe de febre O meu filho ganhou Papai, meu filho ganhou Papai, Noel no meu lar Não pôde parar E um velocipe de febre Começou a rotar Começou a chorar Começou a chorar Começou a rotar Olha aí, meu povo Essa daí eu vou descer aí Vou dançar com vocês Atenção, maestro Vai embaixo Me segura, covão É noite A madrugada é tão fria Lá se vem traiando o dia E eu sozinho a cantar E canto Para sufocar minha dor Sofro por causa de amor Isto eu não devo negar Quem sou eu? Um ser esteiro da noite Bem que este frio é o açoite Mas meu destino é cantar Nazar Ei, matar o que me mata Esta dor que me maltrata Só você pode matar Aí, Lourinha Aqui, minha filha Vá pra lá Que eu vou pra cá Eita, nordeste arretado É isso aí, minha gente É a Bílio Farias Em Boçorão É noite A madrugada é tão fria Lá se vem traiando o dia E eu sozinho a cantar E canto Para sufocar minha dor Sofro por causa de amor Isto eu não devo negar Quem sou eu? O ser esteiro da noite Ei, este frio é o açoite Mas meu destino é cantar Nada Vem matar o que me mata Esta dor que me maltrata Então você pode matar Esta noite é só nossa, minha gente É só nossa, povão Amor Esta noite é só nossa Eu quero Reviver o nosso amor Meu bem Meu bem Eu preciso falar-te E arrancar Do meu peito esta dor Segura aí Meu amor Desta nossa despedida Desta nossa despedida Que eu vivo sofrendo Por você, minha querida Talvez você Tenha uma lágrima chorou Era meu bem, e o nosso amor se acabou Acredito, e da nossa amizade O que restou, foi somente a saudade É isso aí meu povo Talvez você, nem de uma lágrima chorou Era meu bem, e o nosso amor se acabou Acredito, e da nossa amizade O que restou, foi somente a saudade O que restou, foi somente a saudade É isso aí Brasil, Brasil que eu digo é o Nordeste brasileiro Esse Nordeste sofreu Você caiu Quando disse para mim, nosso amor chegou ao fim Não preciso mais de ti Triste Muito triste respondi O que quiseres pode ir, e não voltes mais aqui Sério Pegue a vida que quiseres, como muitas mulheres que se perdem por aí Hoje desprego as quem te deu casa e comida Tô no copo de bebida Tô no copo de bebida, é espariposo e nada mais Talvez um dia, no ambiente que frequentas Eu entre sem saber, e me encontro com você Não se vergonhe, esta é a tua profissão A vida que sempre quisesse, era viver de mão em mão É assim meu amor, me despeço de ti mulher Desejando tudo de bom O que restou, foi saudade Nada mais que saudade Talvez um dia, no ambiente que frequenta Eu entre sem saber, e me encontro com você Não se vergonhe, esta é a tua profissão A vida que sempre quisesses, era viver de mão em mão Não se vergonhe, esta é a tua profissão A vida que sempre quisesses, era viver de mão em mão Eita, cortete gostoso Obrigado meu povo Obrigado mesmo de coração Obrigado Brasil É a emoção que me toma Eu quero dedicar Essa música A minha amiga de Manaus Doutora Mariana Um abraço e um carinho do Abílio Farias É pra você Mariana As horas de alegria Que marcaram minha vida Pararam de repente E eu não pude evitar No momento em que meus olhos Encontraram o seu olhar Pois fiquei apaixonado Sem ter forças pra fugir Desse amor Que eu Não queria reviver Pois no primeiro eu voltaria A chorar A sofrer Eu vou dedicar Eu vou oferecer um CD A esse casal maravilhoso Que está dançando aqui Frente ao palco Vou dar um CD meu pra vocês aí Tá gente? Vocês perecem Vocês estão dançando Maravilhosamente bem Sempre evitava A encontrá-la em meu caminho Pois feliz eu me sentia Mesmo em plena solidão Mas chegou aquele dia Quando a vi na multidão Eu fiquei apaixonado Sem ter forças pra fugir Deste amor Que eu Não queria reviver Pois com ele eu voltaria A chorar A sofrer É gostoso É muito bom Cantar pra vocês Olha gente Eu estou emocionado As lágrimas Me vêm aos olhos Por este carinho maravilhoso Que você nordestino Está dedicando Abelio Faria Muito obrigado Obrigado pelo carinho de todos Quero deixar aqui Um abraço Em nome do meu estado Estado do Amazonas Manaus A minha cidade Manaus Itacoatiara Obrigado Obrigado grande povo Obrigado nordeste Nordestinos Que tanto amo Que se não fossem vocês Certamente Eu não seria O Abelio Faria Vocês tanto aplaudiram E aplaudem Quero deixar uma coisa Com vocês Meus irmãos Que o homem e a mulher Que temem a Deus Jamais será infeliz Porque o seu filho Jesus Cristo Jesus Cristo É o caminho A verdade E a vida E ninguém Vem ao pai Se não por ele Obrigado Brasil Obrigado nordeste Fica aqui Fica aqui o meu carinho O meu carinho O meu afeto O meu abraço O meu abraço cordial A este grande público Até outra vista Se Deus quiser Por toda madrugada Ao romper da aurora Só ficou de lembrança O teu retrato E o teu batom E os bons momentos Que passei Que passei junto a você Só ficou de lembrança O teu retrato E o teu batom E os bons momentos E os bons momentos Que passei Junto a você Obrigado amigo Obrigado plateia amiga Obrigado fortaleza Obrigado balsoroca E coreia branca Sul Russas Por toda madrugada Ao romper da aurora Esperei por você Passar em um cantor O dia raiou Você não chegou Porém nenhum recado Um pequeno bilhete Você me mandou Até seu telefone Que eu tinha guardado No bolso Rascou Só ficou De lembrança O teu retrato E o teu batom E os bons momentos Que passei Junto a você Só ficou De lembrança O teu retrato E o teu batom E os bons momentos Que passei Junto a você E os bons momentos Que passei Junto a você O teu batom O teu batom É o teu batom O teu batom É o teu batom A Ты Que passa O teu batom Gios E o teu batom Montanão E o teu batom O que é isso?